Olá, seja bem-vindo ao videocast da Escola do Frentista, um canal para abastecer o seu conhecimento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva agora mesmo. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo da nossa escola. Muito bem, vamos gravar? Como é que está o som aí, produção? Tudo certo? Alô, som 1, 2, teste, som, ei, ei. Bem-vindos à Rádio Escola do Frentista. Está parecendo uma rádio isso aqui, hein, produção? Muito bem, vamos gravar. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Faz tempo que a gente não grava nada para você aqui nesse canal, olha só. Seja muito bem-vindo ao nosso videocast, o nosso primeiro videocast aqui, um novo formato para você abastecer o seu conhecimento. Estávamos de férias, né, produção? Que mentira! Mas já voltamos aqui com a nossa programação normal. Pessoal, hoje eu vou responder uma pergunta de um seguidor lá do nosso Instagram. Inclusive, se você ainda não segue a gente no Instagram, pelo amor de Deus, hein? Está perdendo tempo, olha só. Coloca aqui para a gente, produção. Coloca aqui, né, o nosso Instagram para o pessoal seguir. Escola do Frentista no Instagram. É só você pesquisar aí que você vai nos encontrar, tá certo? Por lá você vai ser abastecido de muito conhecimento, vai conhecer os nossos bastidores também. Tá legal? Espero você lá no Instagram, viu? Então, esse colega que é gerente de posto, mandou uma mensagem para a gente no Instagram. Esse colega disse o seguinte, ele parece que está com muita dificuldade em vender produtos na pista. Uma coisa assim. Daqui a pouquinho a gente vai ler aqui a pergunta dele. Está aqui, ó. Inclusive, deixei até separado aqui, produção. Esse colega diz o seguinte, né? Sou gerente de pista e minha equipe não vende nada. Não sei o que fazer. Você pode me ajudar? Claro, não vou revelar aqui o nome do nosso amigo, né? Mas sim, claro, vou te ajudar aqui nesse videocast. Mas antes, eu tenho um recado para você. E esse vídeo tem oferecimento da Lapec, equipamentos para lubrificação e abastecimento. Eu quero falar com você, gerente de posto ou você aí que é revendedor. Eu tenho certeza que você busca sempre trazer o melhor atendimento para o seu cliente, não é mesmo? Pois é, então você precisa ter os melhores equipamentos aí na operação do seu posto. A Lapec tem uma linha completa de equipamentos que vai te ajudar na operação do seu posto, como bico de abastecimento, mangueiras, filtros e muito mais. Equipamentos com custo acessível, mas a qualidade, meu amigo, é top de linha. Pessoal, dá uma olhada nesse bico de abastecimento. Olha, ele é leve, ele é prático. Aliás, ele é fabricado com material de extrema qualidade. E com garantia de dois anos. É isso mesmo que você ouviu. Garantia de dois anos nesse equipamento premium. Equipamento de qualidade que você precisa ter aí no seu posto. Pessoal, além do bico, eu também recebi a mangueira. Pessoal, fiquei impressionado com a flexibilidade desse equipamento, pessoal. Muito bacana. E olha o cuidado que o pessoal da Lapec tem com os seus equipamentos. Está vendo essa tampinha aqui, pessoal? Olha só. Essa tampinha aqui vai proteger o equipamento para que ele não chegue com alguma avaria aí no seu posto. Cara, a Lapec cada vez mais inovando com os seus equipamentos. Parabéns, pessoal. E esse equipamento aqui, ele vai te entregar uma alta durabilidade. Essa mangueira não vai ressecar aí com as variações de temperaturas que a gente tem aí na pista de abastecimento. Olha, estou impressionado com a qualidade desse equipamento. E uma coisa que eu achei muito legal, ela tem a certificação do Inmetro em baixo relevo. Sabe aquela mangueira que você comprou e a impressão está um pouco apagada pelo tempo ou pelo manuseio? Pois é, com a mangueira da Lapec você não vai ter esse tipo de problema. Olha que legal, pessoal. Equipamentos de alta qualidade para a operação do seu posto é com a Lapec. Para maiores informações, acesse o site que está aparecendo aqui na sua tela. Eu vou aproveitar e deixar os contatos para você aqui na descrição desse vídeo. Lapec, equipamentos para lubrificação e abastecimento. Muito bem. Um abraço aí para o pessoal da Lapec. Um abraço para o meu grande amigo Tiago Castilha. Grande Tiagão. Obrigado. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho aqui conosco aqui da Escola do Frentista. Tá certo? Muito bem. Olha só. Você já conhece o Manual do Frentista? Ainda não conhece? Puxa vida, hein? Olha só. Eu tenho mais um recadinho para você. Oi, Fernando. Oi, pessoal que acompanha a Escola do Frentista. Resolvi gravar esse vídeo hoje para parabenizar você, Fernando, por esse trabalho maravilhoso que você desenvolve através da Escola do Frentista. Eu quero te agradecer por ter me indicado no Manual do Frentista. Eu que entrei nessa área completamente leiga. Pude, através do Manual do Frentista, adquirir bastante conhecimento. É um material maravilhoso, rico em informações e que agregam muito no nosso dia dia a dia. Então, cara, super parabéns, tá? Por esses vídeos maravilhosos que você faz de uma forma tão descontraída. E, gente, quem não adquiriu ainda o Manual do Frentista, eu super recomendo. Vale muito a pena, tá? Fernando, que Deus abençoe sua trajetória, cara. Que você possa ter muito sucesso aí porque você merece. O trabalho realmente é maravilhoso. Continue fazendo esses vídeos que a gente adora assistir. Um beijo no coração. Fica com Deus. Valeu, Luciana. Muito obrigado pelo carinho com o nosso trabalho. Se você tem interesse em adquirir o Manual do Frentista, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Combinado? Muito bem. Olha só, pessoal. Vocês estão se cuidando aí no posto, pessoal? Como é que tá aí o flango flito aí? Cuidado com o flango flito, hein, pessoal? Cuidado aí porque o bicho tá pegando. Mas, olha, isso tudo vai passar. Eu tenho certeza absoluta que essa fase vai passar. Enquanto não passa, é importante você ter as medidas preventivas. Eu sei que você tá doido aí pra dar um abraço no colega de trabalho, principalmente naquela coleguinha lá da loja de conveniência, sabe? Eu sei que você tá doido pra dar um abraço nela. Mas, olha, calma. Vamos esperar um pouquinho, pessoal. Enquanto isso, vamos se precaver. Vamos manter aí o distanciamento social. Meu amigo, pegou a chave do cliente. Pegou algum objeto no posto. Lave as suas mãos. Usa máscara, meu amigo. Importante você usar máscara aí, tá? Pra não ter o risco de você se contaminar, tá certo? Vamos juntos aí, todos contra o flango flito. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, agora a gente vai... Responder esse colega que mandou uma mensagem pra gente aqui. Eu vou... Procurar aqui a mensagem dele, produção. Tá aqui, ó. Esse colega mandou a seguinte pergunta pra gente. Sou gerente de pista e minha equipe não vende nada. Não sei o que fazer. Você pode me ajudar? Sim, claro. Eu vou te ajudar, meu amigo. Mas, eu não vou trazer nesse vídeo aqui uma receitinha de bolo, tá certo? Não vou trazer aqui uma porção mágica pra você vender mais na pista. O que eu vou fazer é trazer algumas reflexões pra você nesse vídeo. Mas, eu acho que o mais importante mesmo é você colocar isso em prática. Tá certo? Muito bem. Olha só. Você comentou aqui na mensagem que você é gerente de pista. Mas, aí, eu gostaria de trazer uma pequena reflexão pra você. Você é gerente de pista ou gerente de escritório? Sim. É isso mesmo que você ouviu, tá? É muito fácil você chegar e colocar uma meta pros seus colaboradores. É muito fácil você simplesmente fixar lá no mural da empresa os números que os seus colaboradores, que os seus frentistas têm que atingir. Sendo que você não dá o exemplo. Quer dizer, você lidera pelo exemplo? Você tá ali na pista de abastecimento com o seu colaborador? Você tá ali na pista, no dia a dia, auxiliando, orientando os seus funcionários, os seus frentistas? Por que eu tô falando dessa forma, né? Por que eu tô te questionando ou trazendo uma reflexão sobre o seu trabalho junto com essa equipe? O que eu tô falando aqui, pessoal, é um fato, é uma constatação, tá? Tem muito gerente que gerencia o posto através do escritório. O cara é gerente de pista, porém, o cara só vive dentro do escritório. Olha lá, olha lá. Abasteceu um carro ligado. Eu vou ligar na pista. Eu vou ligar na pista. Ô, Zezinho, ó, Zezinho. Ó, abasteceram o carro ligado ali, Zezinho. É, o carro vermelho ali, eu acho que é o Vectra. É o Vectra, Zezinho. Ô, meu amigo, o que tá acontecendo aí na pista, Zezinho? Abasteceram o carro ligado, Zezinho. Aquele carro verde ali, ó, Santana Verde ali, ó. Não ofereceram nada pra moça, Zezinho. O que tá acontecendo aí? Hã? Eu tô olhando aqui, Zezinho. Aqui, ó, aqui nas câmeras. Eu tô vendo tudo. Tudo que se passa aí na pista, eu tô vendo, Zezinho. É, eu tenho controle de tudo aqui, Zezinho. É. Ó lá, ó lá. Ó lá o motoqueiro lá esperando pra ser atendido, Zezinho. Corre na bomba lá, Zezinho. Ó lá, no bico 3, Zezinho. Corre lá, meu amigo. Corre lá. Valeu. Esses frentistas, mano. Olha, vou falar pra você, viu? Vou ficar aqui, gerenciando aqui. Isso acontece com você? Isso acontece com você aí no posto, o teu gerente, ele fica mais na pista ou ele fica mais no escritório? Então, eu acho que é importante a gente trazer essa primeira reflexão pra você. Você, de fato, está na pista de abastecimento junto com os seus colaboradores? Aliás, você treina os seus colaboradores? Responde pra mim. Aliás, eu quero que você escreve aqui embaixo nos comentários como é a sua operação. Você, de fato, está presente na pista de abastecimento junto com o seu funcionário? Você treina? De fato, você tem feito aí um programa de treinamento junto com o seu profissional de pista? Aliás, você tem feito aí uma análise do desempenho do seu colaborador? Aliás, você tem dado feedback pro seu colaborador? Quando você chama ele pra ir no escritório, é pra dar um feedback sobre o trabalho dele ou simplesmente pra dar uma bronca ou até mesmo pra reclamar de alguma coisa que ele deixou de fazer na pista de abastecimento? Bom, uma coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos, nas minhas orientações é o seguinte, a gente precisa ser firme nos processos e suave com as pessoas. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, todos os procedimentos que a gente tem na operação de um posto, a gente precisa ser firme, né? Por exemplo, não abastecer o carro ligado, não permitir que o cliente fume próximo da bomba, mas ao lidar com o cliente, ao lidar com o seu colaborador, você tem que ser suave. Então, devemos ser firme nos processos e suave com as pessoas. Olha só, quando o seu colaborador, ele vai lá no escritório, quando você precisa dar um feedback pra ele, como é que tem sido esse feedback? Você, de fato, tem aplicado um feedback efetivo no seu frentista? Quer dizer, você tem exaltado os pontos positivos que ele tem na operação do posto? Ou simplesmente você chama esse colaborador simplesmente pra dar uma bronca nele ou pra fazer uma cobrança? Ou, de repente, esse frentista não tá entregando o resultado que você espera? Mas como é que tem sido esse feedback? Você tem aplicado algo que a gente chama de feedback sanduíche? O que que é isso? Primeiro, você vai exaltar as qualidades desse profissional, né? A gente tem que pensar, pessoal, que todo profissional, ele tem lá suas qualidades, mas também tem habilidades que precisa ser trabalhada. E aí que entra o líder, não o chefe de pista ou o gerente de pista, né? Então, como é que tem sido esse feedback aí no escritório? Você chama esse colaborador simplesmente pra dar uma bronca? Ou, de fato, você tem aplicado um feedback efetivo nessa conversa? Então, é mais uma questão aí pra você refletir, porque é muito fácil, né? A gente simplesmente colocar uma meta pro pessoal, fixar essa meta no mural e simplesmente ficar dentro do escritório, simplesmente gerenciando o posto através de câmeras. Não é assim que você vai conquistar a sua turma, não é dessa forma que você vai fazer com que a sua equipe entregue resultados pra você. Então, é necessário que você fique constantemente na pista. Não é do escritório que você vai conseguir gerenciar essa equipe. Não é através de câmeras que você vai conseguir gerenciar ou até mesmo identificar algum problema na sua operação. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você conhece, de fato, o seu cliente? Você sabe quem é o motoboy que vai diariamente no seu posto abastecer lá com você? Você conhece o tiozinho lá do gás que vai todo dia abastecer no seu posto? Conhece mesmo? Você conhece o pessoal do Uber que diariamente vai lá no seu posto? Você, de fato, conhece esse pessoal todo aí? O motoboy, o taxista, o Uber? Meu amigo, se você for gerente de escritório, é claro que você não vai observar tudo isso. É claro que você não vai enxergar a sua operação como um todo. É, como eu sempre falo, gerenciar uma equipe, gerenciar um posto através de câmeras é muito fácil. Mas, de fato, você está presente na operação? Você, de fato, conhece os dilemas, as dificuldades de todos os seus colaboradores? É algo aí para você refletir. Ô, Fernan! Ô, mano! Que história é essa? Falando mal aí do gerente de posto? Qual é que é, tio? Você tem alguma coisa contra aí gerente de posto? Fala aí, mano! Ô! Ô, meu amigo Bigodon! Tudo bem? Olha só, não tenho nada contra gerente de posto. Inclusive, eu sou gerente de posto. Já gerenciei algumas unidades. O que eu estou querendo trazer aqui é apenas algumas reflexões para a gente melhorar o nosso trabalho junto ao nosso colaborador. Vou falar aqui mais uma vez, na verdade, quem vai trazer o resultado que a gente espera em relação a vendas de produtos e serviços na pista é o nosso colaborador de pista, é o nosso frentista. Então, precisamos, sim, refletir como gestores, né? Será que a gente está fazendo a nossa parte? Será que, de fato, a gente está gerenciando corretamente esse posto? Ou, simplesmente, eu estou jogando toda a responsabilidade para o nosso colaborador de pista, para o nosso frentista? Eu acho que é uma bela reflexão para a gente fazer, viu? Uma coisa que eu sempre costumo dizer aqui, inclusive, nos bastidores aqui da escola do frentista, inclusive, em alguns treinamentos que a gente realiza, é o seguinte, a nossa equipe na pista vai ser o reflexo da nossa gestão. Como é que tem sido a sua gestão aí no posto? Não precisa responder para mim, responde para você mesmo. Ou, ou melhor, se você quiser responder, responde para mim aqui nos comentários. De fato, você tem gerenciado bem essa equipe aí? Agora eu vou trazer mais uma reflexão para você. Como é que tem sido a sua contratação aí no posto? Você já desenhou o perfil de candidato que você quer ter na sua empresa? O perfil de profissional que você quer ter na sua equipe? Como é que tem sido aí os seus processos seletivos? Meu amigo, não adianta você contratar mal e depois, lá na frente, querer cobrar alguma coisa do seu colaborador. Então, tudo começa no processo seletivo. Tudo começa na contratação desse profissional. Se você contratar mal, amigo, você vai ter grandes dificuldades na operação do posto. Como é que tem sido aí a sua contratação? Você já sabe qual o perfil que você quer ter na sua equipe? Eu sempre sugiro um candidato que já tenha trabalhado com atendimento ao cliente, um candidato que já tenha trabalhado com vendas, com metas, porque esse profissional já está acostumado a trabalhar sobre pressão, porque, de fato, a gente vai ter algumas pressões ali na pista de abastecimento. Pressões em relação ao atendimento ao cliente, a vendas, a entrega de resultados. Então, não adianta você simplesmente contratar uma pessoa que não vai atender aquilo que você espera. Como é que tem sido? Como é que tem sido aí as suas contratações? E, olha, não basta somente contratar bem esses profissionais. Você tem treinado a sua equipe? Você tem um programa de treinamento aí no seu posto? O seu frentista, ele sabe vender? O seu frentista, ele sabe atender bem o seu cliente? Porque, olha só, uma coisa que eu sempre costumo dizer é o seguinte, a venda, ela vai ser a consequência de um bom atendimento. A venda só vai acontecer se você atender bem o seu cliente. O seu profissional de pista, ele sabe atender bem o seu cliente? É aquilo que eu sempre falo, a sua equipe vai ser o reflexo da sua gestão. Agora, vem cá, meu amigo, responde aqui para mim. Olha aqui nos meus olhos. Você tem gerenciado bem a sua equipe? De fato, você é um gerente de pista e não um gerente de escritório? De fato, você tem gerenciado a sua equipe ombro a ombro e não através de câmeras dentro do escritório? Responde para mim. Aliás, deixe aqui nos comentários. Eu quero saber. Meu caro amigo gerente de pista, não fique chateado comigo. Procurei aqui apenas trazer algumas reflexões. Deu para entender que a responsabilidade também é minha como gestor? Que eu não posso simplesmente transferir toda a responsabilidade de vendas para a minha equipe de pista? A responsabilidade também é sua. Aliás, a responsabilidade também é minha como gestor. Eu não posso simplesmente transferir toda essa responsabilidade para a minha equipe. A responsabilidade é minha. É sua, bonitão. Bom, meu amigo, espero que através dessas reflexões você consiga ter êxito aí nas vendas aí no posto. A mudança, meu amigo, começa por você e não pelos frentistas e não pela sua equipe de pista. Tá certo? Bom, se você ficou com alguma dúvida, você já sabe. Escreve aqui abaixo nos comentários que eu vou te responder. Um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo videocast aqui na Escola do Frentista. Um canal para abastecer o seu conhecimento. Valeu, pessoal. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Ele foi relevante para você? Então deixe seu joinha para a gente. Se você ficou com alguma dúvida, é só escrever nos comentários. Vamos te responder o mais rápido possível. Escola do Frentista. Aqui você abastece o seu conhecimento.